Meus amigos, eu queria começar esse vídeo agradecendo quatro pessoas em especial, mas eu quero agradecer todas as pessoas que estão tendo misericórdia, compaixão, que estão atentas ao meu problema de saúde que é gravíssimo. Na verdade, problemas de saúde, porque não é somente um, são vários problemas e são gravíssimos. Às vezes a pessoa me vê assim, nossa, Luciano está bem, Luciano voltou, está corado, está... Gente, vocês não fazem ideia da luta que eu estou travando pela vida. Olha, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês pela ajuda, pelo apoio que vocês estão me dando. Eu gostaria de citar aqui o nome de algumas pessoas, algumas pessoas que eu fiquei até emocionado quando eu recebi a doação delas. São pessoas abençoadas por Deus, são pessoas boas de coração, pessoas que eu não tenho dúvidas que o Senhor Jesus vai retribuí-las. Porque é assim que tem que ser. Nós temos que ter compaixão pelo próximo, nós temos que ter amor pelo próximo, temos que ser humanos com o nosso próximo. E essas pessoas estão me devolvendo a esperança de continuar lutando pela minha vida. O nome delas, Moisés Martins de Resende, Jorge José da Costa Ferreira, Franz, vou tentar falar o sobrenome dele, Não sei se está certo, eu quero que ele me perdoe, mas eu vou tentar. É Franz Liszt Cavalcante. Essas três pessoas que me devolveu aí a esperança de continuar lutando. Fé eu tenho, mas a gente pode ter fé. Mas se a gente não tiver recursos para comprar remédios, para comprar tudo que precisa para você lutar, não adianta nada. A sua fé faz com que esses anjos apareçam. E muitos anjos estão aparecendo. Os anjos que estão aparecendo, às vezes não podem doar o que essas três pessoas doaram. Às vezes a pessoa só pode doar cinco reais, dez reais, um real, trinta. Mas terão seus nomes falado aqui no canal. Vamos gravar em breve um vídeo agradecendo pessoa por pessoa. Por que eu estou falando o nome dessas três pessoas? Porque essas pessoas estão provando que a gente vai embora deste mundo, mas não leva a nada. Tudo fica aí. Então, se você faz a sua parte aqui na Terra, ajuda quem precisa. Tem compaixão, misericórdia pelo seu próximo. Pode ter certeza que a sua vida vai ser abençoada aqui neste mundo e quando você partir. Porque o Deus vivo, na qual eu sirvo, é um Deus bom. É um Deus que não exige tanto de nós. A única coisa que Ele quer é isso. Que a gente seja humano uns com os outros. É assim que tem que ser a humanidade. E ter muita fé. É por isso que eu estou aqui agradecendo mais uma vez aos três. E todos os outros que estão me ajudando nessa batalha contra os meus problemas de saúde. O PIX está aparecendo na tela para você que quer me ajudar, quer colaborar com o meu tratamento. Pessoal, vamos falar então de uma coisa muito importante porque muitas pessoas estão criticando, estão reclamando da nova Itapemirim. Por quê? Porque a empresa, ela prometeu que em março voltaria com dez linhas. Na verdade, ela prometeu algumas linhas em março e outras agora em abril. E muita gente está chateado, muita gente está reclamando que as linhas ficaram na promessa. E o que eu tenho a dizer em relação a isso? Primeiramente, gente, é preciso ter calma. Nós estamos falando de uma empresa. Não é uma coisa qualquer. Nós estamos falando em uma gigante do transporte rodoviário de passageiros que está ressurgindo. Ressurgiu das cinzas e continua em ascensão. Linhas de ônibus para começar a operar precisa de autorização da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. De acordo com o que eu vi no sistema da ANTT, as linhas prometidas ainda não foram liberadas. Ou seja, a culpa não é da nova Itapemirim. A culpa é da ANTT que não liberou ainda. Os veículos, os ônibus, sério, quilômetro, já estão prontos para atender essas linhas. Então não adianta ficar com raiva, aborrecidos, que as linhas não retornaram agora em março passado, conforme a Suzantur prometeu. Porque lá na nota que eles soltaram, eles foram categóricos. As linhas voltaram em março, mas poderia ter modificações. Poderia. O que aconteceu? As linhas não podem ser relançadas agora em março, que passou, mas podem ser relançadas agora em abril. Então depende exclusivamente da ANTT. É ela que vai decidir, é ela que vai liberar o dia que a empresa pode começar a operar essas 10 linhas. Mas outra coisa que eu tenho falado aqui no canal a respeito da segurada na onda. É, a Suzantur deu uma segurada na onda aí, porque, meus amigos, a empresa precisa de segurança jurídica. Toda hora a empresa está travando uma guerra com rodoviárias, com Garcia, com Águia Branca, com a ANTT. E isso é chato. A empresa às vezes ganha, na maioria das vezes tem ganhado, mas ninguém sabe o que vai acontecer quando tudo isso chegar na Suprema Corte. É uma caixinha de surpresa. Então muita gente fala assim, ah, acabou. Chegou na Suprema Corte, os caras vão embolar o meio de campo, porque ali está complicado. Gente, não importa, é a Suprema Corte. É eles que decidem esses problemas de forma definitiva, quando não são resolvidas, lá na primeira instância, lá na segunda instância, quando chega no Supremo, ali acaba. Ou vai, ou racha. Então, não adianta reclamar do Supremo Tribunal Federal que esse caso pode chegar até lá. E se chegar, vai ser resolvido de uma vez por todas. E lá, uma vez decidido, está decidido e ponto final. Simples assim. Então a empresa começa a ter aquelas preocupações, segurança jurídica, Será que eu não vou ter prejuízo em ficar investindo? Porque está investindo. A companhia tem investido milhões para reerguer a Itapemirim. E o que ela quer? Ela quer condições jurídicas, segurança jurídica pela marca. Ela quer a marca. A marca vai ser leiloada. Então ela quer a marca. Mais importante ainda, ela quer as linhas. Ela quer ter segurança jurídica que ela poderá ficar com as linhas. Mas aí é outra questão que eu já falei aqui. E tem gente que fala, me mostra a lei que fala que linhas rodoviárias pertencem à União. E precisa eu mostrar? Jura que é necessário eu mostrar? Eu acho que não. Porque o que mais se divulgou na imprensa em geral, especializada no ramo de transporte rodoviário, inclusive a própria ANTT soltou nota com a lei, com o artigo, que mostra que linhas rodoviárias pertencem à União. Aí muita gente fala assim, Ah, Luciano, por que a Águia Branca ficou com as linhas da Salutares? Por que a Gontijo ficou com as linhas da antiga São Geraldo? Gente, não confunda. Não confunda uma coisa com a outra. A Itapemirim, ela faliu. Ela quebrou. E uma dívida bilionária ficou. Então as linhas precisam, de acordo com a lei, ser devolvidas para a União. Não é o caso da Águia Branca com a Salutares. Não é o caso da Gontijo com a São Geraldo. A São Geraldo não faliu. A São Geraldo foi comprada. Compraram. Ou seja, a Gontijo herdou. Os passivos e os ativos da companhia. Ou seja, o lucro e as dívidas. E as linhas. Não houve falência. Agora, se a Gontijo quebrar, todas essas linhas precisam ser devolvidas para a NTT. A mesma coisa a Águia Branca e a Salutares. A Salutares era uma empresa saudável. Não tinha dívidas. A Águia Branca comprou uma empresa saudável. Então, não pode comparar uma empresa que quebrou e deixou uma dívida bilionária, inclusive com a União, com uma empresa que foi comprada. E a atual empresa, no caso a Águia Branca com a Salutares, a Águia Branca herdou tudo também. Ativos e passivos da Salutares. Então, não tem como você tomar uma linha de uma empresa que continua operando. A Salutares não parou de operar. Ela foi apenas vendida para a Águia Branca. Então, não se pode comparar com o caso da Itapemirim. Então, é preciso entender melhor para que a gente não tire precipitações, conclusões equivocadas. Então, a princípio é isso. Tenha um pouco de paciência. Essas linhas vão retornar. Acredito que agora em abril. Mas é preciso esperar uma nota oficial da nova Itapemirim. Meus amigos, por hoje é só. Que o nosso Senhor Jesus possa abençoá-los grandemente. A gente continua se vendo por aqui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.